Bem-vindos à Bahia das Orquídeas. A magia está à nossa volta. Mas não pode ser vista. É invisível para a maioria das pessoas. Existe uma sutil separação entre os dois mundos. Entre o mundo mágico e o humano. Eles têm que existir lado a lado. E em perfeita harmonia. Mas existe o mal em nosso mundo. Um lado sombrio que deseja perturbar este equilíbrio. Só um indivíduo pode manter afastado este grande mal. Uma protetora acima de tudo que irá lutar contra as forças do mar. É melhor fugir, paspalho. Se eu te pegar no parque de novo, vai sentir na pele o tamanho do meu pé. Mané. E o nome dela é Juniper Lee. Que maneiro. Isso foi irado, cara. Ele estava comendo o parquinho. Eu sei. Ele estava comendo as barras. O escorrega. A caixa de areia e quase todo o banheiro. Esse anão, ele comeu os banheiros. Qual o problema desses caras? Juniper. Seu trabalho é demais. É, claro, Raymond. Eu impeço um gastor de três toneladas de comer o banheiro. Eu sou como o Batman. Isso me faz ser o Robin. Você não dá pra Robin. A dupla dinâmica. Mas Batman e Robin não tinham que correr pra casa pra aula de piano. Diminui o ritmo. Olha, você vai me privar de cada milímetro de prazer desse lance? Irmã mais velha, eu cheguei primeiro. Aposto que o Robin não tem que aturar isso. Não, mas ele vive numa caverna com um bilionário deprimido. Cara, a gente tem que arranjar uma caverna. Eu acho bom você calar essa boca. Um mordomo e uma caverna. Cala essa boca. E olha, nem era pra você estar aqui. É perigoso demais pra você. Tá legal. Todos vocês, fora! Nem pense nisso! Vocês ouviram a moça? Ninguém vai mexer nesse banheiro. É, sou uma força que devem levar em conta. É isso aí, meu irmão! Se manda, valeu, vosa! Cai fora! Vai, 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 vai! Esse mundo é repleto de monstros Só a Ju é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo Só ela pode expulsá-los Pode detê-los Cai, 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 cai Caiu fora daqui Vai, 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 vai Ela vai conseguir Quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal Ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão brasileira Dela Arte Rio Só ela vai resolver Episódio de hoje A festa de Jodi Vamos lá! Ai, 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 manhã Ai, 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 ai Você, você consegue Ai, ai, por que eu tenho que embrulhar esse presente? Ai, ai, vai, anda, vai, ai, ai, ai Existem leis de trabalho infantil contra esse tipo de coisa, sabia? Olha Se quer ir nessa festa com os meus amigos O mínimo que pode fazer é embrulhar o presente Cara, por que não joga um feitiço? Sei lá, dá um jeito de embrulhar essa coisa Feitiços não podem ser usados para coisas tão triviais Como embrulhar presentes de aniversário Qual é? Então me ajuda a terminar isso aqui Não tô interessado Além do mais, eu não tenho polegares, tá? Além das minhas habilidades Ai, eu queria não ter polegar também Alô? Ah, oi, Ofélia Oi, Ju E aí, você vai mesmo na festinha da Jodi ou não vai? Vou? Por que, Ofélia? Eu sei lá, de repente por que você diz que vai fazer uma coisa e acaba não dando as caras Olha, eu já disse que eu vou, tá legal? Eu só tô embrulhando o presente O quê? Que isso? Que mentiroso Toma, cuidado O meu pelo está puxando o meu pelo Eu só tô dizendo que a Jodi é do tipo muito sensível Não foi ao recital de violino e ficou toda, sabe, sei lá Tipo, sussurrando pelos cantos Mas uma coisa eu digo Não ter ido àquele fiasco de recital foi um golpe de mestre Aquela garota não é nenhum Baryshnikov Ah, só que Baryshnikov é um bailarino Que seja, ele não deve tocar violino também E aí, comprou aquele lance que disse que ia comprar? Oh, claro Ah, e você não comprou uma daquelas velas em forma de caveira de novo, não é? Não Eu fiz uma coisa pra ela, te vejo lá, tchau Tchauzinho Feliz aniversário Olha, me observa, é desse jeito É só esticar bem a fita que ela fica enroladinha Você parece uma menina, sabia disso? E qual de nós dois vai a uma festa com a irmãzinha? Me pegou Ah, você me larga Eu não sei porque tenho que ir a uma festa de uma das suas amiguinhas e coleguinhas Porque as gatas te adoram, meu camarada Ah, cala a boca Não, é verdade, Monroe Todo mundo te acha uma gracinha Talvez porque não possam te ouvir falar Eu vou falar Eu entendo cada palavra que eles dizem Aquelas chatas tagarelas Tá bom, olha só É melhor vocês dois se comportarem bem A Joachim é a melhor amiga E já deixa ela bem assustada por causa de todas essas batalhas em que tenho que me meter Então, dessa forma, eu só quero que... Opa! Eu sou livre! Vocês ouviram? Livre! Essa não Sinistro! Ah, doce liberdade Quanto tempo eu esperei pra poder sentir o seu doce abraço? Livre! Calma aí, grandalhão! Precisa relaxar Você ficou aí dentro, tipo o quê? Três horas? Não é um condenado que conseguiu condicionar o altar, desesperado? Mas por que você está carregando essa garrafa na sua mochila? Liberdade! Ora, nunca sei quando vou precisar de um desses caras Ih, são inofensivos, eles só atacam criaturas mais Apesar do nosso sarcasmo, não estamos incluídos Ah, ah, Raymond, pode colocar o presente da Joachim na sua mochila? Pô, deixa eu levar o gênio Prefere que eu puxe sua calça tão forte que não vai mais crescer? Me dá logo o presente Joachim, 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 Joachim Joachim, a sua festa de aniversário tá bombando, garoto Valeu, Roger Quem tá afim de dançar com o Roger aqui? Eu sou um vulcão em erupção E preciso controlar essa minha fúria animal Ofélia, dança comigo Roger, primeiro, não tem nenhuma música Segundo, se tivesse música eu não ia gostar E terceiro, claro que não June, June, oi Oi, feliz aniversário, Joachim Ai, desculpe o atraso Você sempre se atrasa É, eu sei Ai, você trouxe o Monroe Ah, oi Isso ninguém merece Anda, pessoal, vem ver A June trouxe o cachorro Olha só Olha só Carinha de pesado Que coisa linda Ele é lindo demais Que em as mãos Todas vocês tirem as mãos Pelo amor de Deus Eu pareço essas bonecas de pelúcia ridículas Que ficam rindo quando mexem com ela Pelo amor de Deus Suas arpias cacaridiantes Vão me tratar com o respeito que eu mereço Ou vou fazer o xixi em vocês todas Oh, ele é tão fortinho Olhem só que barriguinha Mas ele é fortinho mesmo Mas ele tem uma cara de empesado June, por favor, me salva rápido dessa situação Por que deixa fazer isso com seu cachorro? Vingança Como é que é? E aí, criançada? Eu sou o Sr. Tipper E aí? Tá todo mundo se divertindo Incrivelmente demais Dá conta? Sua mãe chamou um palhaço? Era um pônei Um mágico ou um palhaço? Ah, pelo menos dos malhos o menor Quem quer um bichinho de balão? Isso é tão ridículo Peraí, acha que eu gosto disso? Eu tenho bacharelado em Yale Era isso eu ficar colocando divisórias com o meu sogro Tá legal, quero uma girafa Eu não faço girafas Que tal uma cobra? Pode ser Não, escuta, escuta A Jennifer Shapiro Saiu o lente do nariz dela Foi direto porque ele... Ai! Duas lentes! Foi aí Foi aí O Zeke vomitou O June O June Ai, eu só não... O June Dá licença aí O June, June Licença da passagem Eu não acredito Ai! Jenny Ray Torre aí A menina Jenny Protetora de todo mundo E aí? O que você quer? Bom, eu sou o Jeff do clã E eu sou um duende Você é um duende? Não é meio grandinho? Ai, eu sou Vai ver que tu esperava que eu fosse um dos que beijam a pedra de Blarney Deve estar pensando no meu pote de ouro e nos baixinhos Como a rapaziada comenta e coisa e tal Pó parar Nós somos grandinhos Uh! Eu tive um tio que jogou no Celtics É, deve sentir muito orgulho Olha, eu estou ocupada agora É o aniversário da minha melhor amiga Tô sabendo Aí, petizada que tá aí comemorando Não podem ver você Ah, é, eu sei Eu não sabia o que eu... O que você quer? Do meu amor, querido O que você quer do meu coração, meu Meu queridinho Que mico Eu queria poder ir a uma festa um dia Onde todo mundo não me achasse clinicamente maluca Sinistro, maluco Mas vamos à paradinha aí Meu chefe mandou levar um lero contigo Geral tava curtindo, moro? Curtindo a vidinha de duende Socializando, realizando desejos Fazendo umas paradex pra vender nos shows Se ligou, criança? E aí, geral, sem querer, na maior inocência E sacou? Liberou o Rakatan E daí? E daí? O Rakatan é o maior sinistro, June Saca tipo o Godzilla passando o fim de semana no Japão Boladão Olha, chef O meu trabalho é manter a ordem entre as pessoas normais e as pessoas mágicas Esta pedra na pulseira brilha quando tem alguma coisa acontecendo Sem brilho, sem rolo Se esse equilíbrio estivesse rompido É lógico que eu saberia Ih, esse parangolé tá disparando adoidado Ai Diz pro seu chefe que eu já tô a caminho Valeu Saúde e paz, rapaziada Eles ainda não podem te ver Então, valeu Por que você vai embora? Porque minha vida é idiota e os duendes são os manés Aham Pode ser um pouco mais específico? Não Olha, você e Monroe fiquem aqui Não me deixem aqui Elas estão preparando as roupas de bebê Fiquem aqui Eu tenho que ir à casa da vovó Gostei da saia Faz minhas coisas parecerem enormes Vávó ama Vávó Vávó ama Vávó ama Oi, sou eu, Juniper Estou aqui, Juni Adivinha o que comprei de um duende com pelo nas costas? Outra cabeça falsa de Alce? Outra cabeça falsa de Alce Metade do preço Puxa, ela é feia Si, é Olha, bem Eu sei que eu sou a grande protetora A guardiã da harmonia deste mundo mortal e... E eu fui antes de você E meu pai antes de mim E é assim há seis gerações É que... Tá, tá, eu sei Bom, sabe Eu estava no aniversário da Jolt E aí apareceu um duende E minha pulseira apitou Então eu não sei Eu vou ter que... Juni Ai, por favor, ama Você não pode cuidar disso pra eu voltar pra festa? Juniper Eu não sou mais a Tchunzi Eu não sou mais a protetora É você Mas, vó ama Eu não consigo fazer nada Enquanto combato rãs demoníacas gigantes Meus amigos vão ao cinema e a festas E ao shopping Mas eu quero ir também Bom, menos ao shopping Vó ama Eu não posso contar pra eles Que eu fico o tempo todo salvando o mundo Não Esse é o seu fardo E tem que carregá-lo sozinha É o seu destino E sei que você vai conseguir Então esse é um não Você compra a cabeça de alça E eu luto contra o mal Assim deve ser É legal E eu perdi a festa da Jody Por causa desse tal de Hakatã Hakatã? Os duendes libertaram o Hakatã? Libertaram, sim Disseram que estava solto Sei lá Não temos tempo Vá Vá agora Anda, Juni Detenha-o antes que seja tarde E não olhe pra trás Vá o mais rápido que puder Vá! Festa Feliz aniversário Toma aqui Legal Agora faz outro polvo Ah, olha aqui Você é uma menina muito má, sabia? É o que dizem Vai, outro polvo ridículo Olha aí a cara A Jody levou minha mochila Eu tô com a dela Vamos nessa A Jody disse pra ficar aqui Ah, a Jody disse um monte de coisa Não toque nisso Fica aí Se comer isso vai crescer pelo E blá, blá, blá Raymond? Raymond? Ah, que maldade O bolo de canela? Por que a gente sempre sai antes do bolo, ah? Beleza Legal Eu tô aqui No interior do território dos duendes E aí Cadê esse racatã malvado? Se eu não encontrar ele Eu vou voltar pra... Ai, eu não acredito Um hamster Eu estou perdendo a festa Por causa de um hamster gigante Ai, que ótimo Oh, seu guloso Amigo, eu preciso que dê um fora daqui Talvez pra bem longe dessa cidade Ei, grandalhão Anda logo Eu não quero pegar pesado Se mexe Ah, legal Foi mal Você não gosta muito de contato físico Eu garanto que se a gente Sentar e conversar a respeito A gente vai conseguir se entender Tá legal Então, você é enorme É mal E é peludo Mas eu não sei por que a vovó Ficou tão nervosa Por você ter saído da sua jaula Tá legal Deve ter sido por causa disso Qual é? Não está cansado? Já fez o rasquinho da floresta toda Ai Ai Ué Mas Esta é a mochila do Raymond Oi Você me fez amassar o presente da Jolt Ah, é? Quer brigar? É isso mesmo que você quer, amigo? Ora, então é pra já Por que está se batendo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah Eu paguei 20 pratas Por isso, seu monstrengo Você foi o máximo Surfando num rato gigante Aí sinistro Oh, ho, 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 ho Ah Raymond Ah, rápido Me dá minha mochila Por quê? Se abaixa Oh Livre Estou livre Olha, June É Fica olhando Vai ser legal Livre A doce e gloriosa liberdade Liberdade A doce liberdade Quanto tempo eu esperei Quanto tempo eu lamentei A doce liberdade eu Monstro malvado Jun É Não esquece Os Beracypher só atacam seres malvados Isso mesmo Que maneiro Mas outra vez Oi 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 Ah Olha Eu sinto muito se eu tive que ir embora da festa Eu tive que Ah Bom Ir à casa da minha avó Ah, tudo bem Bom Foi legal você ter ficado pelo menos um pouco É Eu também gostei Ah Enfim, olha o seu presente Está meio amassado porque Bom Abre logo ele Ah, June Ai, que legal É um globo de neve da Baía das Orquídeas É É aquele bem antigo que vivia procurando Aquele da Da Feira Estadual de 1963 Edição limitada com a base em madeira e caixa de música Ai, June, eu amei Obrigada Ah, não foi nada, George Feliz aniversário Ju Ainda tem bolo Quer um pedaço Bolo? Podem entrar Tem bolo pra todo mundo Por que que você teve que ir à casa da sua avó? Ah, problemas com ratos Ai, rato é tão nojento Você não tem ideia Juniper É só não Ju, me amarra em comer bolo Dá um pedacinho aí Olha a caridade Dá o fora daqui Com quem você está falando? Ah, ah Com você Eu estou falando com você Vamos dar o fora daqui E comer o bolo Vamos Ih, você é tão estranha Vai Ah, que maldade Vai me tratar com intolerância? Isso não é maneira Isso não é legal Ninguém gosta de duende na parada Ninguém me ama Aí eu levo pra viagem Dá pra usar o banheiro? Coisa tá feia Pra onde aquele gênio levou o hamster enorme? Hum, sei lá Devem tá cantando num karaokê do submundo Fama Eu vou viver para sempre Eu vou aprender a voar Olha pra mim Eu tô voando Eu sinto que está chegando As pessoas vão me ver e vão chorar Odeiro Maneira aí, maluco Tocuzinho do Led Zeppelin Vai, outro povo ridículo